E quando tudo acabar, eu vou te encontrar na praia É tarde, mas vou rumo ao mar, sentindo o abriso, o tempo voar Eu vou chegar pra ver o céu em degradê No fim de hoje é difícil de se aguentar Todos têm milagres pra se salvar Tô com saudade de você, meu Deus é pra te ver E quando tudo acabar, eu vou te encontrar na praia E quando tudo acabar, eu vou te encontrar na praia E quando tudo acabar, eu vou te encontrar na praia É tarde, mas vou rumo ao mar, sentindo o abriso, o tempo voar Eu vou chegar pra ver o céu em degradê No fim de hoje é difícil de se aguentar Todos têm milagres pra se salvar Tô com saudade de você, meu Deus é pra te ver E quando tudo acabar, eu vou te encontrar na praia E quando tudo acabar...